Bem vindos pessoal ao canal CryptoBeat, obrigado a você que está acompanhando o canal e muito obrigado a você que está visitando o canal pela primeira vez. Essa mineradora aqui, ela lembra um site, uma mineradora que está bastante antiga no mercado, que é a CryptoMeningFarm, uma mineradora de bitcoins também. E o que é igual a ela, só que o que é identico a ela? São os planos que temos, os planos de investimento, esses aqui são alguns dos planos que essa mineradora tem, aqui são os planos que a gente vê que são similares ao que essa mineradora que eu falei, ela tem. Então, vamos dar segmento ao site. O site como a gente pode ver, não tem muita diferença ele do outro do site que ele está fazendo bem similar, tá? Os planos que ele tem aqui de investimento de 3 meses, a gente tem um lucro de 130%, 6 meses 170% e o plano para a vida toda. Mas aqui só mostra 3 planos que o site tem, mas ele tem mais planos do que isso, como que eu mostrei aqui embaixo. O plano de investimento mínimo é 62 dólares, no primeiro, no segundo é 95 dólares e no terceiro é 18 dólares. Os nossos ganhos mostram a cada 10 minutos. Aqui estão falando que é um lucro fixo que nós ficamos obtendo. Nós podemos ter o pagamento e fazer reinvestimento, depósito é instantâneo, depois o pagamento também é só retirar, instantâneo o pagamento. Quando a gente faz o cadastro no site, ele nos presenteia com 50 GHz para a gente começar a minerar. Então, a gente já ganha o poder de mineração ao fazer o cadastro, beleza? Vamos lá aqui, vamos dar segmento, depois a gente vai ver as perguntas frequentes. Primeiro as perguntas frequentes, né, que estão no topo. Vamos conhecer mais. Então, aqui é a tabela de comparação de serviços da mineração. Então, aqui vem falando por que... Olha, pelo que dá pra perceber, essa empresa não é uma empresa nova não. É uma empresa antiga pra caramba que está no ramo. Mas, não sabemos o porquê que aqui se fosse antiga, ela estaria aqui desde data tal até data tal, que deixariam, né? Mas, não fala. Então, vamos dizer que ela tem experiência desde 2015 até agora, que ela tem experiência na mineração. Que é melhor a gente falar assim do que falar outras coisas, beleza? Então, vamos lá. O que é gigahertz, isso aqui eu não preciso explicar. Aqui é o poder da mineração. Por que bitcoins, isso aqui eu não vou explicar também, que isso aqui não nos interessa. Aqui, pra gente calcular a mineração, eu vou clicar aqui. Ah, não. Aqui é o link deles mesmo, a gente vai acessar depois. Como comprar, isso aqui também não vou falar sobre isso. Isso aqui é uma coisa interessante a ser falada. Por que minha conta fica suspensa? A gente pode minerar na conta demo por 30 dias. Seu minero é livre para... Seu minero é livre. E para após os 30 dias, a gente precisa comprar no mínimo 20 gigahertz para continuar a mineração, tá? Então, assim, a gente tem a mineração gratuita por 30 dias. Após disso, a nossa mineração fica suspensa. Aí, nós precisamos adquirir no mínimo 20 gigahertz para continuar a mineração, tá? Posso retirar o bônus de 50 gigahertz ou do referente gratuito? Você pode retirar todo o seu saldo, quando comprou, pedido mínimo. Então, para a gente poder retirar o saldo, nós precisamos fazer uma recarga no mínimo de 20 gigahertz para fazer uma compra, para poder solicitar o saque, senão a gente não consegue solicitar o saque, beleza? O Google Authenticator, né? Ah, aqui está perguntando que é o Google Authenticator. Então, isso aqui eu não preciso explicar. O Google Authenticator é um aplicativo do Google para a gente poder ter mais segurança ao efetuar nossas transações que a gente precisa dele. Cadastrando ele, a gente tem que salvar o código para depois não ter dor de cabeça de perda. Está aí dificuldade para poder a resposta. Eu recomendo que pegue a foto, vocês guardem uma foto, uma via da foto e... guardem uma via da foto no teu PC. Sempre deixe um backup do código, pois se você perdeu o formato ao celular, só copiar, colocar para ler o QR Code. E você vai ter novamente, tá? Então, vamos lá. A calculadora de lucro, que é bastante importante para a gente. Então, vamos lá. A calculadora aqui, nós podemos colocar aqui o valor dos gigahertz, o valor, aqui eu mostro o valor que é o Bitcoin atualmente. Com essa quantidade de gigahertz, mostra aqui os nossos ganhos em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, em 3 anos, em 15 anos. Que mostra os planos. E aqui, mostra o que seria esse aqui. Aqui não tem um outro que é para a vida toda, né? Aqui, eu não sei onde eles encaixam. Então, aqui a gente pode acompanhar a quantidade, o valor que está o preço agora. Aqui mostra, nos próximos meses, quanto que nós vamos ganhar. Aqui, mostra o nosso lucro diário, como que nós vamos ganhar por... Aqui seria hoje, aqui seria em 3 meses, em 6 meses, o seu lucro diário de cada plano, tá? Aqui já soma no total dos 3 meses, soma no total dos 6 meses, soma no total de 1 ano, de 3 anos, e soma no total de 15 anos do seu investimento. Então, aqui nós podemos colocar aqui a quantidade que desejamos investir, tá? Aqui vai mostrar... Aqui não é o valor que foi errado. Aqui é o preço do seu contrato, o valor que você vai pagar para o investimento. Então, vai mostrar aqui o valor do seu investimento com essa quantidade. Ah, mas eu não quero isso, eu quero 100. Mostra aqui, ó, a quantidade. Ó, dá 84 mil com 100. Se a gente jogar mil, aí a gente vai pagar 800 mil. 840 mil satoshis. E esse aqui já sai por um milhão e uns quebradinho. Vamos arredondar por um milhão e trezentos. Aqui, vou só falar arredondado, tá? Aqui dá um milhão e setecentos. E aqui dá dois e duzentos. E aqui dá dois e seiscentos. Aqui você vai investir para poder estar ganhando. Então, aqui a gente pode estar calculando. Uma coisa que é interessante, que essa aqui também puxa igual... Igual a Cripto Mini de Farm, ele puxa igualzinho. O site é bem idêntico a eles. Não sei se é mesmo empresa ou é similar. Mas o site está bem idêntico a esse site que eu estou falando. Porque até os planos de investimento, o tipo da calculadora, é bem idêntico ao site, tá? Então, aqui, como é que ele pega o valor em cima do valor atualizado que está o Bitcoin, A gente pode calcular a quantidade que desejamos comprar de xigarretes. Aqui vai mostrar o valor que nós iremos pagar. E aqui mostrará nosso investimento por dia, referente a esses planos. E o valor que nós vamos ganhar no término desses planos, tá? Aí fica a sua vontade para você poder calcular o valor que você deseja investir E quanto que você deseja ganhar, beleza? E qual o plano que você quer investir, né? Na realidade, escolheu o plano, quanto que deseja ganhar E você vai ver quanto que você vai lucrar nesse período, beleza? Vamos aqui para baixo de novo. Vamos aqui vir em socorro. O que seria esse socorro que o site fala? Aqui em cima, mostra... Aqui em cima, mostra... A tabela de comparação a 1000 GHz. Nele, aqui, ele cobra 28. Em outra mineração, cobra 51. Então aqui, esse aqui, ele está fazendo uma comparação de preços. Eu acredito que esse aqui está fazendo de algum concorrente dele Que cobra caro Ou esse valor ele está pegando de alguma tabela Tabela padrão Mas acredito que aqui seja de algum concorrente, tá? Aqui mostra o valor de cada ponto que sai E aqui mostra... E aqui mostra... Aqui é uma tabela fazendo comparação dos 1000 GHz, tá? Para a gente poder comprar de acordo com esses planos aqui Deixa eu ver aqui... Esse socorro e perguntas frequentes é o mesmo Eu acho que eles não mudaram isso aqui Ou... Tem que alterar Um dos dois... Os dois são iguais Vamos ver aqui... Vamos ver aqui... Também não... É igual... As perguntas é a mesma, não muda nada... Aqui ok... O que você pode usar com o lucro... Ah tá... Não... Esse aqui não... Vamos por termos de uso... Vamos ver se tem alguma coisa interessante... O site fica na Tailândia... Eu tô achando que é um concorrente do site que eu falei mesmo, tá? Deve ser um... Alguma ramificação do site... Ou alguma coisa paralela... Podemos dizer isso... Vamos conhecer sobre eles... Essa parte que não funciona... Deixa eu dar um F5... Vamos ver se... É... O sobre não funciona do site... E a parte de contatos... Quando a gente entra em contato com o site... Nós temos aqui dois endereços de contato... Nós temos um e-mail... E através do site... O site nós vamos acessar quando for... Fazer o login... Cadastro... Vou mostrar pra vocês... Sempre quando for entrar em contato com o site... Ou suporte... Sempre entre em contato com o idioma inglês... Não utiliza o seu idioma nativo... Se for português... Francês... Sempre dê prioridade para o inglês... Por quê? Facilita um pouco pra eles... Mesmo que quando chegue... O que a gente coloca na tradução... Ele fique meio que desconfigurado... Mas dá pra entender mais ou menos... Fazendo assim... Porque nem sempre vai ser perfeito... Do jeito que você está falando... Mas você tem que ter uma base já... Ter uma base mais ou menos... Do que você está passando... Para o suporte... Referente a sua queixa... Já dá pra eles ter uma luz... Referente a isso... Não fica tão complexo assim... Beleza? Ah, mas eu sei falar em inglês... Eu sei falar em inglês... Mas eu sei digitar... Como que eu faço? Você pode usar o tradutor... Qualquer tradutor que se sinta à vontade... Pode usar até o translate... Se você achar melhor, tá? Aí fica uma escolha... Sua... E a gente pode entrar em contato também... Através do site... Como que aqui está bugado... Vamos... Acessar o site... E vamos conhecer mais... Vamos ver se eu esqueci alguma coisa... Esse contato aqui vai... Não vai... Você viu que carregou... Mas não foi... Vamos ver aqui... Se ele vai através daqui... Também não vai... Então vamos ao que interessa... Pronto... Como que a gente já conheceu um pouco... Sobre o site... E a gente sabe... Quando a gente vai fazer cadastro... A gente tem 50 GHz... Para iniciarmos a mineração... Por 30 dias... Então vamos lá... Como eu não tenho cadastro... Eu vou colocar essa aqui... Junto com vocês... Então vamos colocar aqui... Meu nome completo... Meu nome completo... Meu e-mail... Meu nome de usuário... Vou confirmar meu e-mail... Vou criar minha senha... Vou resolver a capt aqui... De onde eu sou robô... Só vou pegar aqui... As placas de rua... Eu concordo com os termos do site... Tem que... Checar aqui... E clicar em... Sign up... Pronto... Cadastro foi feito com sucesso... Agora eu vou ter que fazer o que? Vou clicar em login... E vou me logar no site... Resolver a captia de novo... Eu como que eu estou acostumado com a captia... Então eu sei com as captias que geralmente eu posso confiar... Para não perder tempo... Aí que fica mais fácil... Vou clicar aqui para ele me lembrar... E vou clicar em single... Após feito isso... A gente inicia... A tela... Do site... Nosso painel de controle... Eu vou atualizar aqui... Para a gente poder ter uma noção... Pronto... Como que o nome aqui do canal fica... Fica traduzido para o português... Fica isso aqui... Está no português o nome do canal mesmo... Fica estranho... Então aqui mostra o seu nome de usuário... Seu ID de cadastro do site... A quantidade que você tem de poder de mineração... Tipo do membro que você é... No caso o meu é teste gratuito... Que eu estou testando no site... Então... Lembro... Aqui mostra o dia que nós fizemos... Que efetuamos o cadastro... Aqui... Mostra o nosso poder de mineração... E aqui mostra a nossa... A quantidade que estamos ganhando... Com o exemplo... Já iniciei... Já estou com 4... Com 4 Bitcoin... 4 Satoshi... Na verdade... Não é nem Bitcoin... Satoshi... Aqui vai mostrando... Esse gráfico aqui... Nosso gráfico de ganhos... Vai mostrando... Quanto que nós estamos ganhando... É engraçado que a gente pode ver aqui... Fazer o cálculo por... 7... 14... 60... 90... 180 dias... E 1 ano... Então a gente tem que ter uma base legal... Referente sobre nossos ganhos... Desculpa... Aqui mostra... Os detalhes aqui são... O histórico das últimas atualizações... Que efetuamos... Aqui o site dá... Bem-vindo para a gente... Aqui nós estamos acessando o site... E aqui mostra... Nossos ganhos... O hash... Né... E nossos ganhos... E o horário... Que foi criado... Aqui vai ficar atualizando... Os ganhos... Eu mostrei a quantidade por... Que é por... Minuto... Cada 20 minutos... Cada 1 minuto... Tá mostrando aqui... Os ganhos... Aqui o horário também... E o dia... Beleza? Como que a gente tá em painel de controle... Nós vamos para o hash... Tá vendo? Ele é bem similar... Ao Crypto Mining Farm... Até isso aqui é idêntico... Então eu posso dizer... Que essa base que ele tá tendo aqui... Ele puxou... Do próprio concorrente... Ele puxou do próprio concorrente... Isso aqui... Porque tá muito idêntico ao site... Pra gente comprar... Esse aqui é o nosso... Que a gente tá comprando... Esse aqui é o bônus... Referente aos nossos referidos... E aqui foi o que se inspirou... Pra gente comprar... Clica aqui em compre... E aqui a gente tem a base... De quanto podemos comprar... 3, 6 meses... 1 ano... 3 anos... 15 anos... Ou pra vida toda... Dependendo do contrato que você vai escolher... Aqui vai mostrar... O... Seu poder de mineração... A quantidade que irá ganhar... A quantidade que vai pagar aqui... É isso... Aqui é a quantidade que tu vai pagar... Vai mostrar aqui... E aparece aqui... Que nós vamos pagar o valor... Aí você decide... Quanto que você quer investir no site... Tá... Aqui quem decide é você... Você faz o cálculo aqui... E clica pra comprar... Pra poder enviar... Sua... Sua... Do... Enviar seus bitcoins... A carteira que você tem... Pra cá... Aí aguarda as confirmações... E já vai estar minerando... Vai estar aumentado... Seu poder de mineração... E você vai estar ganhando... Bem mais... Beleza? Então vamos lá... Aqui é o nosso ID... Do site... Esse aqui é o... Nossa referência... E aqui vai mostrar... Se nós estamos remunerados... Se nós somos pagos ou não... Aqui mostra o nível... No nível 1... Ele paga 15%... No nível... De 10 a 99... Ele paga 15%... De 1.000... A 999... A 99.000... Ele paga 15%... Desculpa... Desculpa... Ele paga 15% no primeiro nível... 8% no segundo nível... 4% no terceiro nível... 2%... No quarto nível... E 1% no quinto nível... Então... No total... Ele paga... 23... 27... 29... Ele paga 30%... No total de referência... Nesse plano aqui... Depende do quanto... Que você comprar... De gigahertz... Vai depender do seu... O bônus... Dos seus afiliados... E para quem quer... Tem condições... E quer investir em um valor alto... São... Essa porcentagem aqui... Como vocês podem ver... A porcentagem... Ela não altera muito... Nesse plano aqui... Ele altera... E você consegue ganhar... Até do nível... Até o nível 20... Você ganha... Esse aqui... É o nosso link... De referência... O bônus... Deles é um... Na compra... É... Bônus do hash... Expira... Com... O hash... De compra... Até 15 anos... Então... Até 15 anos... Dependendo do... Dependendo do plano... Ele expira... Com o hash de compra... Até 15 anos... Então... Dependendo do seu hash... Que você comprar... Ou dependendo do plano... Ele vai se expirar... De acordo... Com o prazo... Que foi dado... Beleza? Para comprar... É o mesmo... Que a gente estava... Aqui no hash... Vamos em conta... Aqui em conta... Nós vamos encontrar... Nosso nome completo... Nosso use name... Ou nosso... Ou melhor... O nome... Que nós desejamos... Ser chamado... No site... Aqui nós podemos... Adicionar... Uma nova senha... Repetir... A nova senha... Para poder trocar... Nosso endereço... De e-mail... Aqui... Não é obrigado... Aqui é opcional... Você coloca... Se quiser... Porque aqui... Esse é o endereço... O pessoal... Da sua residência... Pode colocar... Endereço 1... Endereço 2... Cidade... País... Seu... Seu... Sepp postal... Seu telefone... Aqui... Se você quiser... Uma coisa que eu achei interessante... O que minerar... Você reinvestir... Você pode colocar o que... Aqui... Ele fica desabilitado... Você pode colocar pra habitar... Aí você minerou... Exemplo... 10.000 satoshis, chegou a 10.000, ele vai reinvestir esses 10.000, você pode colocar isso, aqui auto pagamento, ele está desabilitado, você pode habilitar também, para quando chegar o número X, ele já ir para a sua carteira, fica ao seu gosto, eu não vou deixar nada aqui ainda, não vou mexer nisso, a gente coloca aqui no endereço de carteira de Bitcoin, e aqui é o Google Authenticator, eu vou deixar desabilitado, eu não vou habilitar ele agora não, mas se você for habilitar ele, eu recomendo que você salve, depois que você faz a leitura do QR Code, você salve, tira uma foto dele, tira um print de tela e guarde isso, pode jogar na nuvem, pelo menos você não vai perder, pois, se por acaso você precisa formatar o seu celular, você tem o QR Code salvo, então você só pegar, faz a leitura do QR Code novamente, que ele vai gerar um número automaticamente para você, beleza? assim você não sai no prejuízo com isso, então vamos ver aqui, a suporte, como que lá fora do site, o suporte a gente não consegue ver essa tela, aqui dentro do site a gente consegue, para a gente entrar em contato com o suporte, como que a gente devemos fazer? Colocar seu nome nome de usuário, aqui do site, nome que você cadastrou, seu e-mail, que você cadastrou no site também, o objetivo do e-mail e o seu questionamento, lembrando que sua pergunta é sempre no idioma inglês, tá? Tenta sempre seu objetivo, se você ficou confuso no que você está escrevendo, traduza o que você está fazendo para o seu idioma, que você vai ter uma noção, se é isso realmente que você está perguntando para o suporte, eu não quero usar o translate, que eu não gosto do Google, eu vou usar um outro tradutor, tudo bem, usa o tradutor que você se sinta à vontade de usar, beleza? Aí você vai copiar do seu idioma nativo, se o seu idioma nativo for em inglês, e você sabe digitar, não só falar inglês fluentemente, mas escrever fluentemente o inglês, você pode digitar aqui, diretamente, com sua solicitação, após feito isso, você vai resolver aqui a captcha de eu não sou robô, e clica para enviar, e aguarda eles entrarem em contato com você, para poder estar verificando o que resolveu, tá? Vamos ver aqui, hum, aqui já foi tudo, compra aqui que a gente já foi, afiliados aqui também, que já foi, vamos ver aqui se aqui entra aqui, não, não entra, vamos ver aqui, em conta, o etidral, pagamento mínimo para o etidral, a gente tem que fazer primeiro uma compra de 20 gigahertz no mínimo, e o mínimo para saque é de 20 mil sator satoshis, finalmente não, 500 mil satoris no mínimo para o pagamento, a taxa que paga, a taxa que nós vamos pagar é de 20 mil satoris, tá? Então a gente retira, na realidade, 480 no líquido, tá? O bruto é 500, mas o líquido para a gente é 480 satoshis, você vai colocar aqui os endereços da carteira, tem o valor mínimo, clica para confirmar, e será recebido automaticamente. é só guardar o, as confirmações da rede, já vai cair para você, aqui vai mostrar o endereço que foi, a quantidade, que foi, a taxa que você pagou, aqui é o montante já com a taxa, aqui só a taxa separada que você pagou, o status, se está confirmado, se foi, se não foi, e a data e o horário que foi enviado, beleza? lembrando que para saque, a gente precisa ter o que? efetuar uma compra pelo menos de 20 gigahertz para continuar, para poder receber, tá? sem isso a gente não recebe perfil tipo de membro esse site aqui, ele, é idêntico, ele está puxando todas as bases dele, através da onde? Através do, cripto, miningfarm, é idêntico, isso aqui, o site é igualzinho, igualzinho a ele mesmo, tá muito idêntico, então a comparação que ele está fazendo, é referente a esse site que eu falei, tá? porque é tudo igual, então aqui a gente tem que ter uma base, através dessa tabela a gente tem uma base de quanto que nós podemos receber, nível de referência, quanto que ganhamos nesse nível aqui, o último VIP, ele vai até o 20, só que esse aqui é para quem gasta muito, não é quem gasta pouco, é quem investe muito mesmo no site, tá? então você escolhe qual tipo do plano que você quer, só que isso tudo depende do seu poder, que você vai querer efetuar a compra, tá? tudo isso que vai depender, aí você vai ter todos esses benefícios aqui, ó aí aqui no último nível, você pode mudar o e-mail, nesses dois níveis você não pode bônus de referência, os dois tem, relatório diário, você pode receber, não precisa acessar o site, você recebe relatório diariamente no e-mail da quantidade que você ganhou por dia, nesses dois planos você não recebe o reset do Authenticator é via e-mail, esse aqui é um e-mail, mas o documento de assinatura isso aqui é justamente para aumentar a segurança da sua conta, entendeu? transferência de hash, aqui não tem, aqui não tem transferência, aqui não faz transferência do hash aqui faz a transferência aqui não cobra taxa de retirada aqui ele cobra 20 mil para retirada, esse aqui ele cobra ele cobra, ele cobra 10 mil é 10 mil a menos retirada de saldo, esse aqui não dá, esse aqui ele já pode, esse aqui também pode esse aqui é quando a gente faz o cadastro, né? então a gente não tem como receber nada por ele de hash que aqui que a gente pode ter até 100 mil só não sei a numeração aqui, deve ser 10 mil aqui é 10 mil aqui é até 10 mil aqui já é de 100 mil aqui é de 1 milhão de gigahertz, né? que seria 100 mil aqui é 10, aqui é 100 e aqui é 100 também aqui é informação sobre KYK, só que não sei o que seria só o VIP tem então aqui mostra como você ser um membro VIP e como você ser um membro padrão, tá? as informações estão todas aqui dependendo do seu plano que você fez e não se esqueça do plano inicial pra você receber, tem que fazer uma compra no mínimo de 20 gigahertz beleza? então esse aqui eu já falei, referido também já falei perfil que é a conta também já falei, mas eu vou acessar de novo só pra poder ver é a mesma coisa não muda nada não muda nada então aqui a gente já viu tudo vamos pro painel de controle aqui fica minerando aqui automaticamente e aqui ó, como que eu falei, ele atualizou ganhei mais 4, ele atualiza mostra a data e o horário que eu ganhei, tá? esse, lembrando que esse horário aqui é o horário do servidor deles, tá? pessoal, o que eu tenho pra falar sobre esse site é isso vamos só clicar aqui pra eu ver que não é mentira que eu não cliquei em tudo aqui, pra quem tem site, pode colocar aqui o seu código, aqui ó, colar esse aqui é o seu link de referência mesmo esse aqui é o código do banner, tá? você pode pegar e copiar isso aqui e colocar no seu site e ele está divulgando no seu site através de banner, tá? o que mais? então é só isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e no link da descrição desse vídeo eu vou deixar essa mineradora e a mineradora que ela tá fazendo que ela tá fazendo se que ela tá fazendo similaridade a ela, tá? que ela é bem idêntica pessoal, muito obrigado a todos e até a próxima